Um pálido ponta azul no universo. O planeta Terra tem bilhões de anos e passou por muitas mudanças. A ciência constata que já ocorreram cinco grandes extinções. Na última e mais famosa, há 65 milhões de anos, a queda de um imenso asteroide extinguiu quase toda a vida no planeta, incluindo a dos dinossauros. Mas o nosso planeta sempre se recupera, mas é preciso muito tempo para que a vida toma força e tome forma e a biodiversidade ressurja em muitas cores e formas, em sons. Dentro desse contexto, após a última hecatombe, surge o bioma cerrado, onde a sua capacidade de sequestrar carbono foi fundamental para a sobrevivência da vida no planeta Terra.